O Conselho de Ministros aprovou na última terça-feira o decreto que estabelece o regime e os quantitativos dos níveis salariais e escalões da tabela salarial única, TSU, e da tabela salarial das forças de defesa e segurança. Contudo, a referência dos salários para os grupos de trabalhadores na função pública e servidores públicos será conhecida após a sessão do Conselho de Ministros da próxima semana. O decreto é aprovado num contexto em que a tabela salarial única vigora desde 15 de junho, o que mostra que os ordenados dos funcionários e agentes do Estado a serem pagos a partir de 15 de julho, um mês depois da entrada em vigor da tabela, estarão ajustados no âmbito da TSU. Segundo o Vice-Ministro da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos, Felimão Suárez, há alguns pontos referenciais por se observar na implementação da TSU, como o nível acadêmico, o tempo de serviço ou ainda de possível ocupação de algum cargo de chefia. Não pode haver a este nível um pronunciamento do quantitativo de cada um. Em relação a instrumentos específicos que vão sendo aprovados, estaremos em condições de aparecer um dia com uma tabela em que possamos dizer que, para determinado grupo, o salário de referência é este. Explica Felimão Suárez, acrescentando que o salário de referência pode não ser exatamente o que cada funcionário vai receber, até porque pode haver um e outro subsídio que não coincide com os dos outros colegas. Refere-se que o Executivo aprovou igualmente no mesmo encontro o decreto que revê o regulamento de espetáculos e divertimentos públicos, isto é, os locais que acolhem estes eventos, terão de ser certificados. Tendo sido também aprovado o plano de proteção financeira contra desastres entre 2022 e 2027.